O meu amigo Luiz Carlos do Paredão Sem Limite Ela sobe, ela desce, ela para Ele pina, ela joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Vai, vai E vem, suiga Desce a raba, não vinha Vai, joga, joga, joga E vou na festa louca E não para de dançar Tomada, porra toda Com um bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Joga o cornetão Que eu não vinha para chava Ela sobe, ela desce, ela para Ele pina, ela joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela para Ele pina, ela joga essa raba Bora, 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 suiga Tá rolando um comentário que ela já tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um prato Tá ligado que o véi aqui bota pressão Eu quero ver tu pelada em cima do meu colchão Mas pra nós tiver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 vá Rolando um comentário que ela já tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um prato Tá ligado que o véi aqui bota pressão Eu quero ver tu pelada em cima do meu colchão Mas pra nós tiver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, 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 de quatro Tacolão, talismã, salão, estilo visual Jardel Souza da Eletroica Alternativa Estúdio WF Gravações F Santos, papai Alô, DJ Cláudio Mendes Divulga aí que é sucesso É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, do brancelho ok Marquinha ok, a unha tá ok Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Alô, meu amigo Arnaldo do Paredão da Curtição É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Marquinha ok, a unha tá ok Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha ok, a unha tá ok Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E o Paredão da Farra Paredão destruado de cara, roupas do Piauí E a sucesso F Santos ao vivo Vem curtir, vem curtir, vem curtir O rei do rapper, bora menino Isso é F Santos O rei do rapper, bora de municípios Portelas Pra toda a região Ei, brother E vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu, só ela amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casolho, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do cachorro, do neném com a cara dela Ei, brother E vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu, só ela amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casolho, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casolho, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos Do casolho, do cachorro, do neném com a cara dela Sucesso pra você curtir Falou especial pro meu amigo DR Tá bom, cá em filme Para domingo, você tem isso que contenda Reinaldo Mix, capa bom Alô, Júnior Cedês E paredão do Zezé Que sou o José do Divino Alô, meu pai do Forrozeiro Sabada, como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Tada, 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 tada Ela é uma java Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa onde pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada Uma que comigo eu quero te ver chapada Surtada, tada, 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 tada Ela é uma java Tada, 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 tada Ela é uma java Como é que tem coragem de falar na minha cara E só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, tada, 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 tada Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa onde pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada Uma que comigo eu quero te ver chapada Surtada, tada, 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 tada E deixa a timidez de lado Puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Coep Santos vai Cá timidez de lado Puxa amiga e vem dançar Tá tudo que cê sabe Coep Santos vai ensinar Pode ir, pode ir Pode ir, senta Olha pode ir, pode ir Pode ir, senta Pode ir, pode ir, senta E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô pitado em você Balança a bunda agora Quero ver você mexer Balança a bunda agora Quero ver você descer Balança a bunda agora Quero ver você descer Olha a balança a bunda agora Quero ver você descer Balança a bunda agora Quero ver você descer Em nome de Vipnet, Telecom A sua melhor conexão de internet De municípios Portela Deixa a timidez de lado Puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Coep Santos vai ensinar Deixa a timidez de lado Puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Coep Santos vai ensinar Pode ir, pode ir, pode ir, senta Olha pode ir, pode ir, pode ir, senta Pode ir, pode ir, pode ir, senta E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Se tiver muito excitada Pode dançar Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, quero ver você descer Eu ativei o modo toda essa portaria me aguada E eis fosse bom, eu ainda namorava Mão de tarde e eis me ligando de madrugada E arrependo que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu tenho outra, ela voltada uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu tenho outra, ela voltada uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu tenho outra, ela voltada uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu tenho outra, ela voltada uma assarrada O vendedor é Jardel Sousa da Eletrônica Alternativa E cada estada é nada, movimenta e vem por cima Vem, tentando, vai, vai, rebolando, vai, vai Sentando, vem, vem, rebolando, vai Estica, desada, nada, movimenta e vem por cima Vem, tentando, vai, rebolando, vem, vem Sentando, vai, rebolando, vem, vem Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz É cheio desse cumbum Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz É cheio desse cumbum Chão, chão, chão E joga esse cumbum no chão E joga esse cumbum no chão E joga esse cumbum no chão E joga esse cumbum Batilha e movente na malha violência E ela senta, oi senta, oi senta, oi senta, senta, senta Oi senta, oi senta, oi senta, senta, senta Oi senta, oi senta, oi senta, senta, senta Vai estigar dessa danada, movimenta e vem por cima Vem, sentando vai, rebolando vai, sentando vai, rebolando vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz mexendo esse cumbum Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse cumbum Chão, 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 e joga esse cumbum no chão, 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 chão E joga esse bumbum no chão, chão, chão E joga esse bumbum no chão, chão, chão E joga esse bumbum Batida em movimento, limada a boleta Que ele apenta e representa Oi, senta, oi, senta, oi, senta, senta, senta Oi, senta, oi, senta, senta, senta Oi, senta, oi, senta, senta, senta Oi, senta, oi, senta, oi, senta e representa Em nome de VIPnet, Telecom Vamos embora que é sucesso Eita, porrazão Vambora, vambora Vem, swinga, swinga, swinga Olha pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Já deu o que tinha que dar nossa relação Pra bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Já deu o que tinha que dar nossa relação Acabou, acabou E a tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi E a tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sentir saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi Pra bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Cadê o que tinha aqui da nossa relação? Pra bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se entregue, não me diga não Cadê o que tinha aqui da nossa relação? Acabou, acabou E adando que se recebe, então como que é teu? Já foi, valeu, já foi E amanhã senti saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi E adando que se recebe, então como que é seu? Já foi, valeu, já foi E amanhã senti saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi Suingar pra você curtir Bora, bora sim, bora swinga, swinga Bora sim, bora que é F-Santo A aula especial pro Danilson Na gráfica grude Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer me deixar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que você vai Tera medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu tô Vai ter que encontrar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alô meu amigo Francisco Divulgações de Jacobina Bora, subora, menino bom Estúdio WF Gravações Gravando tudo ao vivo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer me deixar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vem comigo! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Sacolão, talismã, salão estilo visual Vipnet, telecom Se liga aí galera Que o episódio está chegando Pra alugar uma cada Para curtir esse ano Convida um anão Duas quengas entregadas Tem baiqueira, barraqueira e quatro dias de chibata Se liga aí galera Que o episódio está chegando Uma alugar uma cada Pra curtir esse ano Convida um anão Duas quengas entregadas Tem baiqueira, barraqueira e quatro dias de chibata Cachaça, quengas, paredão loló Vim com uma mulher e vou pra putaria Só cachaça, venga, paredão, loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria Só olha cachaça, venga, paredão, loló Terminei com uma mulher e vou pra putaria Só cachaça, venga, terminei Eu terminei com uma mulher e vou pra putaria Só Alô meu amigo Francisco, divulgações de Jacobina DJ Arlindo Alves, o caba bom Alô meu amigo Francisco, é o Júnior de Magalhães de Almeida É Carnaval 2020 Eu só sei viver, eu só sei trançar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo que agora é pra valer Vai, 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 vai Valor especial pra todos os blocos De Furecido foi dela, meu irmão Ser feliz, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Sai, sai, sai do chão Eu vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Oh, 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 oh O sol já foi embora O agito da rua chegou É mais uma noite de festa Luminoso como sempre O grito da Bahia Lindo os vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é boa Papai já lhe falou Não sai de mim e sai aqui O bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe ela vai querer Abre a clareira que ela quer sambar No samba do galope da Bahia Abri a clareira que ela quer sambar No samba do galope da Bahia Simbora, simbora Simbora, simbora O sol já foi embora, grito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminoso como sempre Fajito da Bahia, lembrando os vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é boa, papai já lhe falou Não sai de mim e sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela quer sambar No samba do galope da Bahia Abre a clareira que ela quer sambar No samba do galope da Bahia Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora